E hoje eu trago pra vocês, Ninja Gaiden Ninja Gaiden é um excelente jogo lançado para os consoles e mais outros sistemas Ele é um ninja com várias habilidades e você sente isso ao pegar no controle O ninja é muito habilidoso, gruda nas paredes, pula da cambalhotas espadadas, atira flechas, pega por deles E consome os chefões como se fosse nada, fatiando-os e levando-os à ruína Mas tem um porém no Ninja Gaiden, um porém muito importante, talvez um incômodo A sua famosa quicada pra trás da morte Algum de nós tentamos passar raiva jogando este game com a quicada da morte Assim que você vê o inimigo está à beira de um abismo, ele te dá um dano e ele faz o ninja que cai pra trás e cai direto no abismo Isso acontece várias e várias e várias vezes Eu já vi pessoas jogando este game indo à loucura, pois não conseguem retirar este dano da quicada pra trás da morte E contrário, coitado do Nintendinho, onde já vi um ser humano dar um soco no console de tanta raiva deste jogo E eu te digo, Ninja Gaiden é pra poucos Somente os que tem disposição, reflexos rápidos e botões ágeis conseguem passar pelas fases sem pelo menos ter morrido uma vez com a quicada fatal E além da quicada fatal, assim que você tomou dano e atirado pelo abismo, senão você não conseguia Você vai quicando de inimigo em inimigo e vai jogando de um lado para o outro até você ser atirado mortalmente para o abismo É meus amigos, eu disse abismo muitas vezes, pois é, pois você vai morrer várias vezes com este tipo de morte Mas Ninja Gaiden não é ruim, muito pelo contrário, é um excelente jogo com excelente desafio Há pessoas que adoram e amam este tipo de jogabilidade Eu já não curto muito dele que clicar e cair dentro do buraco sem ele mesmo me defender Eu acho que tá na hora de ser lançado um remake para o Ninja Gaiden, né? Com a famosa quicada da morte Não é só o Ninja Gaiden também, alguns outros jogos sofrem com este tipo de dano, o quicada fatal Tais como Castrevani no Nintendinho, entre outros games E você, também sofria com a quicada mortal? Deixe nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever Até o próximo vídeo, pessoal